Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa aula de redação, ok? Separem aí o material de vocês e vamos começar. Então vamos lá, pessoal. Após o nosso conhecimento sobre conto social, nessa primeira parte do nosso primeiro bimestre, nós agora vamos iniciar com o conto psicológico, como eu já havia comentado com vocês, certo? Então vamos um pouquinho a definição do conto psicológico. Nesse tipo de conto, é comum as reflexões e os dilemas serem provocados por fatos triviais, corriqueiros, aparentemente sem importância. Como assim? O autor, ele geralmente pega um fato comum do dia a dia e a partir disso ele traz a questão psicológica, o que aconteceu com aquele personagem, o que trouxe uma reflexão para aquele personagem, certo? Deu para entender isso? Então vamos lá. Vou diferenciar rapidinho o tempo cronológico do tempo psicológico, tá? O tempo cronológico, ele se dá de acordo com a sucessão dos acontecimentos. Então vamos pensar na ideia mesmo de início, meio e fim. Então ele é marcado no texto por segundos, minutos, horas, dias, meses, anos. Nos textos ele vai ser marcado, pode ser marcação de horas, como a gente viu aqui, mas dentro, em meio ao relato de ações. Então conforme as coisas vão acontecendo com os personagens, a gente vai percebendo a passagem de tempo, ok? Já o tempo psicológico, ele flui de acordo com o estado de espírito do personagem. Então para aquele personagem, sei lá, um momento difícil, uma aflição que ele estivesse passando, ele pode sentir que as horas demoraram muito para passar, porque ele estava angustiado com alguma coisa, por exemplo. Esse é o tempo psicológico. No relógio, de repente, passaram-se 10 minutos, mas para aquele personagem, pareceu que o tempo demorou passar muito. Então isso é o tempo psicológico, certo? Esse tempo que para ele levou aí. Então ele pode ter uma lembrança ali naquele texto, fazer uma reflexão, ou de acordo com os sentimentos dele, como o exemplo que eu falei, e ele então vai ter aí marcado o tempo psicológico. Por que eu estou falando disso? O tempo psicológico é muito comum a marcação dele nesse tipo de conto, tá? Então, como o nome já sugere aí. Enquanto, tá, já falei do tempo cronológico, certo? Mesmo em um conto predominantemente psicológico, pode ser importante marcar com precisão algumas referências do tempo cronológico. Vai contribuir com a coerência do texto, tá? Então não quer dizer que o conto, sendo psicológico, vai ter apenas nele o tempo psicológico. E não pode ter nada de tempo cronológico. Pode ter, tá? Eu coloquei aqui dois exemplos de trechinhos, assim, do conto Restos de Carnaval, de Clarice Lispector, tá? E aí vocês vão perceber isso, ó. Primeiro trecho. Deixavam-me ficar até umas onze horas da noite, porta do pé de escada do sobrado onde morávamos, olhando ávida os outros se divertirem. Então aí ela marca às horas, onze horas, é um tempo cronológico, onze horas da noite, tá? Então mesmo sendo um conto psicológico, mesmo ela sendo a rainha dos contos psicológicos, ela marcou aí o tempo cronológico e isso não tem problema. Então isso também vai acontecer. Nesses três dias ainda, minha irmã acedia o meu sonho intenso de ser uma moça e pintava minha boca de batom bem forte, passando também rugos nas minhas faces. Então aí ela também fala dos dias, ok? Também marcando o tempo cronológico. Nos contos psicológicos, o foco não são as sequências de ação, nem a descrição de espaços, e sim a investigação do mundo interior das personagens. Então, pessoal, ao ler um conto psicológico, pense muito nisso, no interior das personagens e o que pode estar por trás daquele fato banal que ela está, aparentemente, narrando ali, ok? Então trazendo impulsos e anseios que são comuns a todos os seres humanos. Essa valorização surgiu na literatura dos aspectos mentais e emocionais no início do século XX, através principalmente da influência da psicanálise a partir de Freud, ok? Revolução literária. E aí, como eu já disse, nós não podemos falar de conto psicológico sem falar da rainha do conto psicológico, Clarice Lispector. Ela causou grande impacto no meio literário, também houve muitas influências, tá? Ela também partiu de muitas influências na literatura da primeira metade do século XX, ok? Bem, então hoje nós falamos sobre o conto psicológico, Clarice Lispector, como eu havia prometido a vocês. O que eu vou pedir para vocês fazerem aí na casa de vocês? Primeira coisa, buscar mais informações sobre Clarice Lispector. Falaremos mais dela nas próximas aulas, mas eu já quero que vocês tenham mais informações ainda. Então faz aquela pesquisa aí, leiam o conto dela, tá? Na internet, vocês acham tranquilamente. Vou trazer para vocês também. Tem também no livro de redação. E a importância dela para a literatura brasileira, que sem dúvida é muito grande. E também vocês vão fazer as páginas 18 a 23 do livro de redação, que é a leitura de um texto, um conto psicológico e a interpretação desse texto. E em breve corrigiremos, ok? Estude, façam os exercícios, continuem se esforçando, vai dar tudo certo. Em breve estaremos juntos. Beijão! Tchau!